Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento São Joana de Andres Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro Que Jesus nos envolva, nos conduza Estamos de volta para o nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Andres Através da mediunidade do Divaldo Franco O livro é Plenitude E hoje estamos com duas amigas aqui junto, né Eduardo? Isso aí, convidadas mais do que especiais Isso, vamos lá, Dona Eli Ô pessoal, prazer, muito grande estar com vocês hoje Estudando Plenitude, né? As mensagens de Joana que desencaminham com tantas dicas Com tantas orientações que inflamam a nossa alma E a nossa mente, né? Com tantas reflexões É um prazer muito grande estar com amigos tão queridos Bem-vinda, Eliana Maria, né? Isso E ela? É, a Regina Célia, seja bem-vinda também, Regina Muito obrigada pelo convite Essa participação pra mim é muito especial Porque cada dia a gente aprende um pouco mais Ainda mais com a Joana, né? Como a gente aprende com ela E nosso dia a dia precisa muito de ter Todas essas dicas que ela nos dá tão amorosamente Então, vamos lá O Vinícius na técnica, não é? Agradecemos a Jesus pela oportunidade E que tenhamos paz durante essa semana Eduardo, quer fazer a leitura? Vamos, nós aqui Estamos no capítulo primeiro do livro Plenitude Qual o parágrafo aí, Mariana? Décimo oitavo parágrafo Décimo oitavo parágrafo, tá? A gente vai retornar aí um parágrafo Pra recomeçar a nossa leitura Onde Joana de Ângeles começa falando assim Por extensão No décimo oitavo parágrafo do primeiro capítulo Do livro Plenitude Então, ela nos diz Por extensão Lembrando que esse capítulo, né? Trata do sofrimento Ninguém sabe o que é isso Então, nós temos que estudar aqui Por extensão Pode-se dizer que o sofrimento Não é imposto por Deus Isso aqui é muito importante Constituindo-se eleição de cada criatura Mesmo porque A sua intensidade e duração Estão na razão direta Da estrutura evolutiva Das resistências morais Características do seu estágio espiritual Isso aqui é muito importante Nós lembrarmos do capítulo 5 De o Evangelho segundo o Espiritismo De Allan Kardec Bem-aventurados os aflitos Quando Allan Kardec vai Trabalhar essa questão da dor Do sofrimento Dizendo o seguinte Se a causa do sofrimento Das nossas dores Não está nesta vida Necessariamente estará Em outras existências Mas Esse sofrimento Ele é sempre consequência Das nossas escolhas Nesta encarnação Ou em outras encarnações Então Allan Kardec Divide lá As causas atuais Dos sofrimentos E as causas anteriores E aí Nós entendemos O porquê Joana coloca aqui Que o sofrimento Não é imposto Por Deus Maria de Fátima Miranda Sim Aí nos lembramos Daquela Colocação Que o Paulo Renato Costuma fazer Que Grosseiramente falando Os espíritos Se dividem Em duas classes Kardec Naquela escala espírita Mostra a hierarquia Entre os espíritos Mas a nível De cumprimento Da lei Nós podemos Identificar Os espíritos Dóceis A vontade do Senhor E os espíritos Rebeldes Os espíritos Dóceis Enfrentam As lutas E as diversidades Sem construir A diversidade Então eles não Sofrem Tanto quanto nós Eles não Têm um desgaste Emocional Diante do testemunho E nós Com a nossa rebeldia Precisamos forjar Isso ainda Não é Então na luta Do dia a dia Aquilo que o espírito Dócio tira de letra Para nós É uma dor Delacerante E aí vem Sabe Aquela feridinha Que não quer Cicatrizar Porque nós Mesmo ficamos Machucando Nós começamos A nos machucar Né meninas E aí É verdade Então se a gente Não vai se curar Daquilo que a gente Toda hora mexe É como realmente Você falou Aquele machucado Então você põe remédio Mas você catuca Toda hora Então não vai cicatrizar Então a gente tem que ter Bastante noção Dessas coisas E o conhecimento Da doutrina Nos traz isso Com bastante clareza E na medida em que a gente Tem esse esclarecimento A gente começa A nossa Entre aspas Cicatrização Eli É verdade São as formas De encarar Né São as nossas Atitudes Diante De situações Criadas por nós mesmos E a própria Joana fala Né Do altruísmo Né Se você Encara As suas Mazelas Os seus problemas Os seus sofrimentos De uma forma Mais grata Mais feliz É Consciente Né De que É um despertar Que você É algo que te Né Buzina no seu ouvido Que alguma coisa Está errada Eu tenho que buscar Né A A causa A causa Com Com fé Né Com altruísmo Com aquela Alegria de viver Se eu não tenho um dedo Se eu não tenho um pé Se eu não enxergo Se o cabelo está caindo Se eu engordei Se eu emagreci Vamos resolver Vamos em frente Com alegria Agora se é o contrário Eu fico me vitimizando Futucando a ferida Como vocês falaram Né Aumentando aquela dor E colocando a culpa No mundo E não me enxergando Como autor Da minha dor Né E aí Esse sofrimento É incessante Cruel E doloroso Porque você Além de sofrer Você faz sofrer A todos Que estão ao seu redor Né Verdade É isso Verdade Enquanto nós não Encararmos o sofrimento De frente De frente A gente não vai conseguir Se libertar dele É porque olha Bem-aventurados os aflitos O sofrimento No primeiro ponto de partida Ele faz parte Do processo evolutivo Porque ninguém Ninguém cresce Sem a crise E a crise gera dor Porque é um parto interior Não é Então Esse rasgar de dentro Gera um sofrimento Nós vamos ver A própria ostra Mas vejamos a resposta Da ostra Quando o grão de areia Penetra As entranhas Ela começa A se desdobrar Em torno Do incômodo E naquele desdobramento Ela vai soltando Aquela substância Que vai tornando Uma joia Verdade Verdade Eduardo Pena a gente Lê aqui o capítulo O item 3 Do capítulo 5 Do evangelho Porque Kardec Faz uma reflexão Sobre isso Que a Joana Está trazendo Para a gente Aqui no Plenitude Então Allan Kardec Diz que As compensações Que Jesus promete Aos aflitos da terra Só podem efetivar-se Na vida futura Porque muita gente Fala assim Poxa mas Eu não mereço Passar por isso É muito sofrimento Se Jesus fala Bem-aventurados Os que choram Porque serão consolados O que ele quer dizer com isso E aí Kardec comenta Que sem a certeza Do futuro Estas máximas Seriam um contrassenso Nós vemos tantas pessoas Pessoas boas Pessoas Que nós admiramos Passando por tantas dores Se não fosse realmente A ideia da reencarnação Como entender A justiça de Deus E Kardec vai falar isso Mesmo com essa certeza Do futuro Ele diz Dificilmente se compreende A utilidade de sofrer Para ser feliz Quer dizer Eu não quero sofrer Ninguém quer sofrer Ninguém quer sentir dor E aí ele diz É, dizem Para se ter mais mérito Mas então pergunta-se Por que uns sofrem Mais do que os outros? Por que alguns Nascem na miséria E outros na opulência? Sem nada terem feito Para justificar Essa situação Por que uns Nada conseguem Ao passo que a outros Tudo parece sorrir Mas o que se compreende Menos ainda É ver os bens E os males Tão desigualmente Repartidos Entre o vício E a virtude E que os homens Virtuosos Sofram Ao lado dos maus Que prosperam A fé no futuro Pode consolar E dar paciência Mas não explica Essas anomalias Que parecem Desmentir A justiça de Deus E agora ele dá A explicação Entretanto Desde que se admita Deus Não se pode concebê-lo Sem o infinito Das perfeições Ele deve ser Todo poder Toda justiça Toda bondade Sem o que Não seria Deus E deixar claro Que as vicissitudes Da vida Tem pois uma causa E visto que Deus É justo Essa causa Há de ser justa E evidentemente Ele aqui vai entrar Agora no terreno Das vidas sucessivas Das nossas Diversas existências Em que nós Devido as nossas Condutas equivocadas Acabamos plantando Dor e sofrimento Que hoje colhemos Mas da mesma forma Hoje podemos plantar Coisas boas Para amanhã Colhermos a paz Que tanto buscamos É e vamos compreender Jesus quando ele fala Que muito se pedirá Quem muito recebeu Então nós temos A racionalidade Da reencarnação Existem aqueles Que não tem a compreensão Da reencarnação Mas são receptivos Então são esses espíritos Que eu imagino Que quando desdobram Durante o sono Eles ficam receptivos Ao conforto Da espiritualidade E eles retornam Ao momento de vigília Mais dóceis Mais pacíficos E harmonizados Vamos ler mais um parágrafo Então agora O décimo nono parágrafo Joana de Angelis Continua dizendo o seguinte É a sensibilidade emocional Que filtra a dor E a exterioriza Com ela reduzida As agressões De toda a ordem Recebe resposta De violência E agressividade Nas faixas Mais primitivas Da evolução Os fenômenos Da dor Desgaste Envelhecimento E morte Porque quase destituídos Os seres de raciocínio E emotividade Que ainda Se eles encontram Em germe Seguem uma linha Direcional Automatista Na qual As exceções Atestam O trânsito Da essência Psíquica Para estágios Mais elevados Decorre disso Que o sofrimento É maior Nas áreas Moral E emocional Que somente Se encontram Nos portadores De mais alto Grau de evolução De sensibilidade De amor Capazes De ultrapassar Tais condições Sobrepondo Mediante Mediante O controle De que se fazem Possuidores Diluindo Na esperança Na ternura E na certeza Da vitória Das injuções Aflitivas Fugir Escamotear Anestesiar O sofrimento São métodos Ineficazes E é o que a gente Mais faz E aí a gente Entra até na questão Que nós falamos Num programa passado Que foi sobre As pessoas Que sofrem De transtornos Emocionais Como TDAH Como As neuroses E diversos Outros Problemas De ordem emocional Ansiedade Os transtornos De ansiedade São mecanismos De fuga De alienação A gente Não sabendo Lidar com a dificuldade Com o sofrimento A gente busca A fuga Que gera O transtorno Que nós Estudamos lá No programa Analisando os fatos Quem não viu Veja Falando sobre Transtorno De déficit De atenção E hiperatividade Na visão espírita Tem tudo a ver Com o que nós Estamos falando aqui E a Joana Diz que Esses mecanismos De alienação Que postergam A realidade Somando-se Sempre Com a sobrecarga Das complicações Decorrentes Do tempo Perdido Pelo contrário Uma atitude Corajosa De examiná-lo E enfrentá-lo Representa valioso Recurso de lucidez Com efeito Terapêutico Propiciador E de paz Miranda Interessante Porque olha Tudo isso Que ela vem falando Ela desencadeia No parágrafo Décimo nono Na palavra Sensibilidade emocional Nessa colocação Porque sem essa Sensibilidade emocional Nós vamos nos tornando Violentos Porque nós não medimos A extensão Do que espalhamos em volta Já os seres Mais sensíveis Emocionalmente Eles sentem O sofrimento E eles Eles se veem No dever De minimizar Esse sofrimento Para aqueles que estão em volta E a misericórdia divina É tamanha Porque nunca Situa Numa encarnação Um ser Dissociado Totalmente De alguém Que ele seja Uma âncora Seja na família Seja na escola Seja na vizinhança Cada um Das criaturas Encarnadas Tem um referencial De âncora De acolhimento Porque é aquele Que agasalha A dor de quem chega Sem exteriorizar A própria dor Espalhando mais sofrimento É Eu Eu lembro Daquela passagem De Paulo Quando ele estava lá No deserto De Saulo Eu lembro sempre disso Que ele Quando encontrou Jesus E perguntou Quem és tu Ele falou Sou Jesus E naquele mesmo momento Que ele se ajoelha E a primeira fala dele O que é que o senhor Quer que eu faça Quer dizer Naquele momento Ele sabia Quem ele é Ele sabia Do que ele fez Né De todas as dores Que ele causou Mas ele ali Ele resolveu Enfrentar E teve uma atitude O que é que eu faço O que é que eu faço Para melhorar Né Ele teve uma consciência De responsabilidade De responsabilidade De responsabilidade Não de vítima Né O Paulo aí Ele dá uma lição Muito grande De maturidade De responsabilidade De a gente correr De apoio Uma âncora Para nos sustentar A família A família sucumbiria Então Sofrer do inocente Para a justiça divina Isso aí Do livro Do livro Plenitude Isso 23º parágrafo Então vamos lá As reações de ira Diz Joana de Angelos As reações de ira Violência E rebeldia Ao sofrimento Mas o ampliam Pelo desencadear De novas desarmonias Em áreas Antes não afetadas Então a pessoa Que Diante da dor Diante do sofrimento Ela busca O processo de fuga Ela busca Anestesiar Esse sofrimento Ela acaba Ao longo do tempo Tendo consequências E uma dessas consequências Essa desarmonia Emocional Esse desequilíbrio São as reações de ira Aquela pessoa Que está sempre com raiva Sempre violenta Briga por tudo E isso desencadeia Novas desarmonias Na área emocional Também na área espiritual E também Diz Kardec Na área física Lá na Gênesis Kardec vai falar sobre isso Quando ele diz que Os processos obsessivos Por exemplo Acabam desencadeando Doenças físicas E o processo obsessivo Ele se instala Exatamente Quando nós Estamos revoltados Quando nós Alimentamos Sentimentos negativos E abrimos uma brecha Perigosa Que leva a toda Essa consequência Que falamos Joana continua dizendo A resignação dinâmica Isto é A aceitação do problema Com uma atitude Corajosa Deu enfrentar E remover-lhe A causa Representa avançado Passo para a sua solução Isso aqui é muito importante Porque A gente fala assim Tem que ter resignação Mas não é aquela resignação Passiva Ah eu estou passando Porque eu mereço Ah eu devo ter feito Muita maldade No passado Aquela coisa Que é uma pessoa Que não reage Então Joana fala Que é uma resignação Dinâmica É a aceitação Do problema Sim Mas com uma atitude Corajosa De enfrentar E remover a causa O Chico Sempre falava Que Vivendo num mundo De provas e expiações Assim que aparecesse Um problema Que a gente procurasse Resolver Porque senão Certamente Ele se acumularia Com o próximo Então a gente Costuma jogar Para frente Tudo aquilo Que nos ocorre E a gente vai jogando Para frente E quando a gente veja O problema Não é mais tão pequeno Assim já misturou Com outras causas Esse lixo Daqui a pouco Gera um gás Que vai gerar Uma explosão qualquer Exatamente É verdade Em várias situações Da minha vida Em que eu me vi Nesse Anestesiada Por esse sofrimento Em várias situações Da minha vida De muita dor Se eu fosse Me trancar no quarto Chorar Esperar Que alguém Viesse Me pegar No colo Né Para caminhar Eu não teria Conseguido Estar aqui hoje Então Eu bati na porta E a porta Se abriu Eu encontrei A doutrina Na doutrina Eu encontrei Amigos Com esses amigos Que através De doutrina Através Do evangelho De Jesus Eu tive um olhar Sobre a vida E sobre aqueles Que me causaram A dor E não vendo Neles mais Um inimigo Mas vendo Alguém como eu Equivocado Doente E que eu precisava Estar junto E caminhar junto E nos ajudarmos E crescermos E assim eu consegui Reconstruir A minha vida E a vida Da minha família Porque eu Enfrentei Eu caminhei Eu pedi Ajuda Eu deixei O meu orgulho De lado Eu me desnudei No meu íntimo Né Das minhas fraquezas Das minhas fragilidades Para poder Caminhar E sobreviver Né Me reestruturar E hoje Eu estou aqui Então gente É com muita fé Com muita coragem Né Com muita disciplina Muita disciplina Chora Chora Vai chorar Vai Né Jesus nos disse Que seria com muito choro Né E ranger de dentes Mas que no final Valeria a pena E vale muito a pena Mas nós temos Que enfrentar Porque o nosso Maior inimigo Somos nós mesmos Né Verdade E graças a Deus Nós temos Os nossos desafetos Né Os ditos Nossos inimigos Que eu não considero Ninguém inimigo Porque são eles Que nos permitem Evoluir Né São eles Que nos despertam Porque nos fazem Desenvolver O entendimento Né A resiliência De se colocar No lugar do outro Do perdão Né E do doar-se Sempre Então olha Quanta coisa boa Se descobre Através Da coragem De enfrentar Né E descobrir Que naquele momento Não é O ruim que está acontecendo Talvez seja o melhor Nós é que Não temos ainda A condição De enxergar isso Mas o nosso pai Nos conhece E ele sabe O que é melhor Para nós Então Acredita Né Enfrenta Não é dizer Eu creio É ter certeza É dizer Eu sei E caminhar É interessante Essa sua fala Porque quem está Ouvindo Em todo esse processo Deve pensar assim Ah então Eu não tenho inimigo E vai ser Tudo generoso Porque esse processo Não dispensa A vigilância Sim Porque bondade Não pode ser Sinônimo de ingenuidade A maturidade Vai crescendo aí Não vamos ver o outro Como inimigo Mas vamos respeitar As limitações dele Para não nos expor Novamente E a imaturidade dele Alguém mais? É o médico O médico Quando tem que fazer Um tratamento doloroso Ele vai fazer Porque se é para salvar A nossa vida Por mais que a gente tenha medo Eu que sou medroso Eu falo Doutor Isso dói Dói Eduardo Mas não tem jeito Ele tem que falar a verdade Mas às vezes Deus tem que agir Como médico Que vai nos proporcionar Um tratamento Doloroso Mas necessário Para a nossa cura É Às vezes É um simples curativo Mas muitas vezes A cirurgia se faz necessária É preciso cortar a carne É verdade Temos 30 segundinhos aí Para dar tchau Ok Então Rapidamente Eu penetrei na doutrina Por caminhos opostos ao seu Entrei na doutrina Por amor Ao longo Do meu conhecimento No dia a dia Os problemas Vieram de roldão Mas eu já tinha Uma base Para poder enfrentar Esses problemas É difícil? É muito difícil Mas com a base Da doutrina A gente está conseguindo Vencer E esse entrar Pelo amor Não fica As pessoas imaginando Que é mágica Não Isso foi uma conquista Que você fez Noutra encarnação Essa receptividade Essa docilidade Que você não esperou Chegar a tempestade Para buscar o agasalho Pois é Graças a Deus Eu todo dia agradeço Por ter entrado Na doutrina Por amor E os problemas Vieram quando eu já tinha Uma base Para poder superá-los Ó a musiquinha aí Acabou Que Jesus nos conduza Muita paz a todos Até o próximo programa Se Deus quiser Se Deus quiser É assim ele Eu quero né É assim será A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Legendas por TIAGO Transcrição e Legendas por TIAGO rússicл